Olá pessoal, meu nome é Fabiana Boogo e eu sou do canal Delícias da Fafá e hoje eu vim aqui para ensinar uma receita muito fácil e gostosa imagina, petisco a milanesa, humm, que sabor hein, aquela casquinha crocante e deliciosa isso mesmo, então se você não é inscrito no canal se inscreva, compartilhe ative o sininho para receber novas notificações, deixe seu joinha fique comigo até o final para ajudar o canal e para aprender essa receita deliciosa pessoal, para fazer essa delícia que é petisco a milanesa, eu vou usar o que? frango, mas você em casa pode usar carne, fica a seu critério e quais são os nossos ingredientes? frango, ovos, farinha de rosca aqui eu tenho sal a gosto, pimenta do reino a gosto, pimenta tilha a gosto, alho em pó a gosto esses são os nossos ingredientes e vamos dar início a nossa receita então o que nós vamos fazer primeiramente? temperar o nosso franguinho pimenta tilha a gosto, nosso alho em pó, sal a gosto, pimenta do reino a gosto vamos reservar e a gente vem com os outros vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal E agora vamos começar a fritar Se inscreva no canal E agora vamos começar a fritar Se inscreva no canal E agora vamos começar a fritar E agora vamos começar a fritar